Olá, eu sou a Yuka, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo e escuridão devore! Galera, hoje, tá? Hoje, o vídeo programado pra agora era outro, tá? Era outro, tava bonitinho lá falando dos itens, bonitinho os itens ficam pra mais tarde então, porque... Gente, é, assim, impossível dar uma ignorada no que o Shuzi trouxe aí pra gente. O Shuzi, eu não sei como é que fala o nick dele direito, mas... Então, gente, já tô aqui com o Veigar, tá? O Veiguinho, boss final, porque o Veigar é apenas uma das skins lendárias que chega na atualização 4.1 do Aya Drift, aparentemente. E, galera, só pra deixar claro aqui, essas informações, o Shu, ele consegue através do PBE, então a galera lá da China tem acesso ao servidor do PBE. Então, eles trazem essas informações bem antes da chegada da atualização pra galera e coisa e tal. Então, a gente pode esperar que venha realmente ou, sei lá, tipo, às vezes alguma coisa que tá lá no PBE pode não chegar, tá? É PBE, de qualquer forma. Só que dá pra confiar um pouquinho mais dessas informações que ele traz aí pra galera. E, gente, sobre skins, que é uma das coisas que a gente sempre gosta de, assim, dar uma consumida, tem muita linha de skin boa e popular voltando. Vamos ter um novo retorno das skins Arcade aqui pro Wild Rift. Já começa com o Veigar, chefão final. Temos também o Azure Arcade. E nós vamos também ter skin do Brandy Final Boss. Mas, com relação às skins Arcade, não para por aí. Aparentemente, vamos ter um Chroma Mítico. Aí, temos aquele famoso parênteses. Vai vir pros servidores Riot ou vai ficar só lá nos servidores asiáticos? Mas, esse que é o problema. Eu não lembro se o Wild Rift tem Chroma, tá? Aqui nos servidores da Riot. Eu realmente não lembro, mas eu posso ter plena certeza de que não temos Chromas no Wild Rift, pelo menos por agora. E poderemos ter um vislumbre do primeiro Chroma pros servidores globais aí do Wild Rift. Não sei, tá, galera? Essa parte aqui do Chroma do Veigar, eu não tenho certeza do que pode acontecer com ele, tá? O que o Xuxu trouxe é o seguinte. Vamos ter, aparentemente, esse Chroma Mítico. Não sei se eu entendi a legenda direito, mas parece que esse Chroma vai ser vendido, tá? Por pontos. Aí, como serão esses pontos, eu não sei. O Chroma vem com uma coloração diferente, tá? No LoL de PC, o Chroma, ele é branco. Ele é mais branquinho com um pouco de roxo. A skin normal, ela é tipo um verde azulado. Tipo, fica no verde, verde azulado e coisa e tal. Então, aqui, a gente pode ter a recoloração, né, do Chroma, onde ele fica branquinho, com os efeitos visuais também diferenciados. Aí, como vai funcionar o sistema de Chroma no Wild Rift? Não sei. E é aquilo que eu disse. Aí, eu não sei se vai ficar restrito aos servidores asiáticos pra testes, até que possa liberar pra todo mundo. Enfim, essa parte é meio complicada por causa de diferenciação de empresas que estão lidando aí com o Wild Rift nas diferentes regiões. E aqui, um comentário à parte do Chu, parece que o Chroma Mítico do Veiger vai ser bem mais bonito. Aí, como esse Chroma Mítico vai ser adquirido? A gente tem que esperar saem as notas de atualização. Enquanto isso, vocês ficam aqui surtando e tentando adivinhar como que vai funcionar isso aqui. Como que vai chegar isso aqui pra gente também. Eu vou chutar duas coisas, tá? Uma, que é a que a gente não quer que aconteça. Que é o quê? Oi, gacha, voltou! Ou, pode ser que ela vá pra um sistema diferenciado, tá? Tipo o sistema que aconteceu com as Guardiãs Redimidas, vem num passezinho, vem num pacote diferente, coisa e tal. Ou a loja atualiza pra uma categoria onde a gente pode ter acesso a esses Chromas e coisa e tal. E daí, possivelmente, gente, tá? Muito possivelmente, se esse Chroma vier, ele vai ser um Chroma caro, tá? Então, assim, se prepara, mira no gacha, pensa assim, hum, se eu quiser o Chroma Mítico eu vou ter que gastar quanto? Muito din-din! E se ele vier pra loja eu vou ter que gastar quanto? Muito din-din também, mas menos que o gacha, talvez. Então é isso. Pensem que a gente vai ter que gastar, assim, uma quantidade relativa de dinheiro pra ter Chroma Mítico. Aparentemente, é o que eu chuto. Agora, passando pra parte que interessa, teremos novas skins cósmicas. Eu já comentei com vocês antes sobre três novas skins cósmicas que já tinha, né, vazado essa informação antes. Que é a Ash, o Kassadin e o Shinzau. Eles estão bem bonitinhos, aí, aparentemente, no Wild Rift. Eu continuo não gostando da skin cósmica da Ash, ela ainda é muito feia pra mim, mesmo aqui no Wild Rift, tá? Então é isso. Se vocês perguntarem, Yuka, por que você não gosta da skin cósmica da Ash? Porque eu acho a skin muito feia. É apenas por isso. E, gente, se estamos falando de PPE, estamos falando de acesso a dados. E se tem acesso a dados, se tem acesso a skins que a gente não tinha informação antes, tipo, acho que foi um final do Veiger, o Shu trouxe aqui aquilo que vocês pediram tanto, tá? Vocês estavam reclamando tanto que a Seraphine, que a Zay, que o Rakan estão indo lá pro PC, mas que a gente não recebe nada em troca? Aparentemente, a Riot fez uma troca. Nossos Grandiões Estelares vão lá pro Wild Rift de PC, e o Wild Rift de PC vai nos dar o quê? Apenas... Apenas... A Lux Cosmica e a Lux Cosmos Negra. Gente... A Lux Cosmos Negra finalmente aqui no nosso Rift de Soledade. É isso, galera. É isso. Vocês queriam? A Lux aparentemente vem, tá? E é a Lux que tava todo mundo pedindo. A Cosmos Negra e a Cosmica. Com certeza, a Cosmos Negra vai fazer mais sucesso, ela faz muito mais sucesso lá no LoL de PC, tanto que quando teve evento versus da skin Cosmo Negra e Cosmica da Lux, a galera tinha teorizado assim, que toda vez que tem uma votação, sempre o lado do caos, o lado da escuridão, ou pelo menos o lado mau, é o que vence, tá? É o que vence aqui. Quando temos, assim, esses eventos versus, onde a comunidade tem que escolher. E, gente, canonicamente, no universo das Estrelas Negras, a Lux, ela foi pro lado da Estrela Negra. E ela é uma das entidades mais poderosas que existe no universo das constelações. Então, se aquela main Lux que fica caindo contra você, aquele monte de Lux que fica aparecendo na sua partida, fica te irritando, agora elas vão aparecer muito mais, vão ser bem piores, porque elas vão fazer você sumir da realidade. Se gostaram do vídeo, deixem o like, partidem com os amigos, se inscrevam no canal, acompanhem também as minhas outras redes sociais, e o link para elas tá aqui na descrição. Obrigada, até a próxima. E fala aqui o quão felizes vocês estão com a Lux, Cosmos Negra e Cosmica chegando no Wild Rift. Tchau.